MIMI PÁ MIMI PÁ MIMI PÁ IRIIS Você é gata de marco? IRIIS A Milagin chegou Milagin agora IRIIS Oi, IRIIS FESTA DOS PIJAMAS Íris, primeiro vamos fazer uma Cadeira Lençol Uma alfada Joga aí Pega minha maninha Ai, toca de uma vez Opa, isso não é muito fácil Isso é uma cadeira E agora Falta as decorações E essa é a minha A gente tem que pegar mais coisa É verdade Luzes Prontinho O que falta? Maquiagem Muito bem, vamos pegar Aqui deve ter um monte de maquiagem Uau Que lindo Olha, que bem Quantos? E tem gloss E essa é a segunda de cores Cuidado aqui que eu vou passar também Eu tô pronta Eu também Oi, Iris O que, babade? Iris, a mamãe pediu pra você passear com o Sky Tá bom, babade A gente já vai Tá tudo escuro, minha maninha Já sei Já sei Eu vou pegar uma luz Então, é isso Ainda bem que a gente tem luz Sim O seu coração tá tremendo Skye Skye Achei o Skye O que que é isso? Ei Elas fizeram a cabana e nem me chamaram pra brincar E agora eu vou pintar a minha Linda unha do pé Na cabana das meninas Deixa eu ver Azul ou vermelho Azul ou vermelho Azul E por último O precioso dedão Eu acho que eu vou deixar esse elefante com chulé Que barulho foi esse, minha maninha? Eu não sei Corre, Iris Que barulho foi aquele, Iris? Eu também não sei Eu acho que foi o sábio Vamos pra dentro de casa Eu achei que era azul Mas é roxo Ficou bonito, né, elefante? Sim, babade Babade Babade, essa cabana é só pra garotas Sai agora Sim Aham Tá bom Tchau Ainda bem que o babade foi embora Ele tava aqui dentro da nossa cabana Com aquele pecho exento Elas vão se ver comigo Sendo que esse babade Ele usou meu esmalte favorito Esse babade Mas aqui Ele tirou tudo da minha mamãe Eu vou apagar a luz Ai, que babade Né, minha maninha? O que que aconteceu? E agora, essas daqui Minha maninha tá muito escura Quem será que fez isso? Desculpa que é a cobertinha Mas cadê a cobertinha? De quem é essa risada? Eu acho que é do babade Vamos lá ver Vamos Ah, tem de luz Será que ele tá por ali? Sim Será que ele tá na facada secreta? Tinha cabeça Aqui Não tá aqui Vamos precisar passar Elas nunca vão me achar aqui Eu conheço aquele pé Esse pé é do babade Era ele esse tempo todo Tinha uma ideia Tinha uma ideia Tinha uma ideia Tinha uma ideia Babade Babade Elas tão me chamando Babade Babade Ele tá vindo Me chamaram? Sim, sim, babade É pra você participar da nossa casinha É por aí É por aí Obrigado. Iba, é tudo que eu mais queria. É, senhor elefante. Essa cabana aqui agora vai ser dos meninos. Eita, babade. Que nojo. Que bom pedido. Tia saiu na linha. Vamos prender aquele porquinho lá dentro. Boa ideia. E eu sei como. Alguém me ajuda. Dá um joinha pra mileninha. E faça parte da nossa turminha. Aperte no botão da notificação. E venha ser um milenático de plantão. E pra finalizar. De um jeito bem legal. Não se esqueça. De se inscrever no canal. E você vai para o nosso canal. E aí E você vai para o nosso canal. E aí E aí